E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal ViverGames. Hoje estamos aí no MotorTal. Vídeo passado, então, eu falei para vocês sobre as atualizações que teve, sobre os ocorridos. Não mostrei o local da Motinho, vou mostrar o local da Motinho para vocês. Vamos ali. Vídeo passado eu estava com a nossa Ferrari, hoje eu estou com a nossa Lamborghini. Esses dois carros... A Lamborghini é um carro antigo do canal. A Ferrari não era, a Ferrari eu comprei sem fazer vídeo, porque eu achei que eu não ia mais trazer vídeo do... O que nós temos aqui? Vídeo do MotorTal, e voltei a fazer vídeo porque vi que tem bastante coisas novas saindo. Então está valendo muito a pena, está ficando cada vez mais divertido o jogo. Ali nós temos a Motinho. Vamos entrar aí, né? É Lamborghini ruim que ela é baixa e pega em tudo, né? Pronto. Vamos botar no neutro aí. E vamos desligar. Vou mostrar para vocês aqui a lojinha, né? Nós vamos aqui na lojinha. Eita, nós. Pronto. Onde a gente pega os pedidos para fazer as entregas. Residência, 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 tá? Pedidos rápidos, vocês podem ver. Quer ver só? Ó. Pedidos bem rapidinhos. Ou seja, geram uma grande quantidade de dinheiro, tá? Em pouco tempo. Basta ficar fazendo as entregas. Beleza? Essa aqui é a Motinho. Vou pegar ela para vocês verem. Dirigir. Botamos a primeirinha. Ligamos elas aí, ó. E aceleramos, ó. Essa é a Motinho. Ela não tem segunda marcha, tá? Bem simplesinho de dirigir ela. É acelerar e frear. E ela é... Isso aí. Ela é lentinha assim mesmo, tá? Vocês podem ver, ó. Eu acho que poderia ser mais rápido, tá? Eu acho que não... Não foi bem feita essa parte para ela. Mas eu acho que eles ainda vão melhorar. É, porque não tem como... Porque deixar ela... Desse jeito assim, feinha, no caso, né? De motor. Deixa eu desligar. Bem legalzinho, né? E eu acho que ela vai tombar para o lado, não vai? Não, não vai tombar para o lado. Show. Vamos lá comprar... O nosso Hummer, né? Eu estou louco para dirigir esse carro. Descer aí. Eita, nós. Devagar aí, tio. Aí. Câmera reajustada. Vamos lá comprar o Hummer. Fazer uns testes com ele original, né? E o quê? Por que a polícia já está atrás de mim? Hã? Ah, tá bom. Nem sei por que ela veio atrás de mim. Será que foi porque eu passei... Será que foi porque eu passei no sinal vermelho? Eu nem vi se o sinal estava vermelho, na real. Deixa eu deixar a nossa Lamborghini aqui. Liga aí, puxa o fricará... Mas essa é a novidade. E eu não sabia que o troço abria. Olha só que legal. Uou, 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 uou! Entra! Que demais! E aqui também abre? Abre! Boa! Que demais! Ok. Vamos comprar a Hummer, então, né? 120 mil Hammer é nosso carro novo Já entra nela aí, né? Ela é tracionada nas quatro Esqueci de ver o motor dela, mas a gente vai descobrir Quando a gente for customizar, beleza? E fez... Olha esse, tem um barulhinho um pouquinho Diferente dos outros, isso já é muito legal Por dentro O câmbio não vai mexer, né? Não, é, a manopla ali não mexe Mas tudo bem Tudo igual os outros, como sempre foi, né? Vamos ir pra frente Pra ele abrir a porta aí pra nós Muito da hora isso aqui, abrindo assim E vamos testar a nossa Hammer, então Nossa O giro dela sobe rápido É bastante pontor, hein? Vamos lá na estrada principal Pra testar a aceleração total dela, então Olha, a Hammer tá andando bem E vou te dizer que ela não é mal de curva Ela é boa de curva Bom, é tracionar nas quatro e é alta, né? A gente pode pegar essa estrada aqui frouxa, então Vambora A resposta dela é muito boa Muito boa a resposta dela Aí Tô achando que esse carro nem precisa ser customizado no motor Ai Bati de lado Olha quanto que anda isso Nossa Que barulhão que ela faz Será que esse barulho de turbo, esse chiadinho Não pode Será que elas botaram esse barulho nela? Estranho Mas eu acordo, a marcha 150 por hora E subida E ela ainda assim tá querendo embalar Realinhamos e vamos embora Caramba Ela tá se puxando, hein? Quanto será que ela vai dar de final? Será que ela tem quinta? Tem quinta marcha Estamos chegando Ah, eu aqueci o motor Freio Freio Vamos voltar ali pra cima Pra poder tentar pegar uma final nela Caramba A rameiranda, velho A rameiranda muito bem A rameiranda anda muito bem mesmo Fora que ela tá bonita também, né? Foi bem feitinha Vamos lá Passei a quinta Passei a quinta Passei cedo Eu sei Mas beleza Vamos lá Cara, a rameiranda bem Ó, a rameiranda bem Ela tem cesta Ela não tem cesta Ela só vai ter a quinta Mas a rameiranda está andando muito bem Eu vou fazer um teste Que normalmente eu não faço Tá? Eu vou marcar ali no mapa Pra ver se realmente eu tô certo, né? Pera aí Tá, eu tô me direcionando pro lugar onde eu marquei ali Se eu tiver marcado o lugar certo É onde nós vamos testar Se ela realmente aguenta uma terra Teve uns episódios atrás Bem antigos do canal Onde eu testei A nossa caminhoneta Que era tracionada só na traseira A subir num lugar de terra Bem difícil Ela não subiu Eu tive que usar o guincho Pra poder fazer ela subir E agora nós vamos ver Se com essa câmera aqui A gente consegue chegar lá Sem o guincho Né? E com ela original Bom Eu vou lá Vou ver se eu marquei no lugar certo É, pessoal Eu acho que eu marquei no lugar certo Vamos fazer o teste Aqui foi onde a nossa caminhoneta Não conseguiu subir Tá? Vamos dar uma olhada na rameir Pra ver se ela vai Bom A princípio foi fácil demais já, né? Mas a nossa caminhoneta Não tinha conseguido Subir nem até ali Por que a polícia Viu atrás de mim de novo, gente? Que maior louquice Ó Aqui nessa subida Aqui a nossa caminhoneta Ah, esquece Ela não foi de jeito nenhum E a nossa Hummer Tá subindo em segunda Foi muito fácil Na real Foi muito fácil mesmo Aí Olha que a Hummer Tá subindo É A Hummer É a Hummer Sobe Frouxo Pegar uma pista de terra Foi muito fácil É isso aí Testamos ela Próximo episódio Né? Nós vamos Customizar ela Né? Acho que eu não vou customizar o motor Porque sinceramente Caramba Ela tem motor de sobra Acho que só vou botar 6 machas nela Mas enfim Vamos descobrir isso no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima E até a próxima Obrigado.